Começa agora o programa de Renan Filho, governador. Alagoas, um dos estados mais bonitos do Brasil. Com suas praias, o sertão, o agreste. Alagoas tem um povo valente e trabalhador. Alagoas tem tudo para ser um estado próspero. O que falta então? O que falta para Alagoas é um governador preparado. Um governador que encara o governo com seriedade. Um governador competente. Vamos ver Renan Filho em Arapiraca, agreste alagoana. Estamos aqui em Arapiraca, um dos motores do desenvolvimento de Alagoas. O atual distrito industrial de Arapiraca se esgotou. Precisamos fazer um novo polo, permitindo que novas indústrias sejam atraídas para o agreste. E uma das formas de incentivar a vinda de indústrias e fortalecer as indústrias que já estão aqui é fazer um ramal do gasoduto que passa por Penedo direto para cá, para Arapiraca. O novo ramal do gasoduto em Arapiraca vai trazer indústrias, gerando emprego e renda para toda a região. Vamos ver Renan Filho agora em Delmiro Gouveia, no Sertão Alagoano. Estamos em Delmiro Gouveia, Sertão Alagoano. Aqui, ao lado do Canal do Sertão. Uma obra importantíssima do presidente Lula, que graças ao trabalho da bancada do PMDB, corta o Estado com seus 250 quilômetros, passando por 42 cidades. E o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos investir em infraestrutura e estímulo para que as 42 cidades possam aproveitar todo o potencial do Canal do Sertão. Está mais do que na hora de iniciar os projetos de irrigação, garantir que a água beneficie agricultores, possibilite a produção e chegue às cidades que ainda têm dificuldade de abastecimento. Vamos agora com Renan Filho para a cidade de Batalha, no Sertão Alagoano. Precisamos criar aqui todas as condições para o fortalecimento da bacia leiteira da região. Hoje, Alagoas importa leite de outros estados até para a cesta básica. Essa é uma região de pequenos produtores de leite. Eles terão todo o meu apoio. O Sertão Alagoano tem tudo para acelerar sua expansão industrial. A produção do leite e as condições geográficas contribuem para que aqui seja instalado o Polo de Tecnologia do Sertão. O nome é meio complicado mesmo. Mas para que você entenda, esse polo vai gerar mais oportunidades e mais empregos para a região. Os investimentos para isso não são altos. Precisa vontade de fazer. E há recursos do governo federal disponíveis. Boa tarde. Tudo bom? Maceió é a capital mais abandonada do Brasil pelo governo do estado. Renan Filho vai mudar isso imediatamente. Aqui, milhares de alagoanos todos os dias enfrentam a lama e os riscos de acidente quando saem de casa. São os moradores das grotas, áreas de difícil acesso. Para resolver o problema, Renan Filho vai lançar o programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças. O programa que vai investir em obras de acesso a grotas. Vai investir na construção de escadarias e de passarelas. A TV mudança, pessoal! Centro de Maceió rasgando o velho! Os alagoanos não aguentam mais. Tanta roubalheira. Os alagoas têm que mudar. Vai mudar, porque vai entrar um governo de respeito aos alagoanos. Eu vou votar no... Que viu, rapaz, tá louco? Só voto no político ter proposta boa. Vou votar no Renan, sabe? Porque a gente vê ele com mais possibilidade de fazer o bom governo. Renan Filho, esse eu tenho o agulho. O Renan Filho é a melhor opção. Para fazer a mudança aqui no estado de Alagoas. É 15 neles. Meu governador, o sofrimento da gente aqui é água. Falta saneamento, falta educação, falta saúde. Aqui na pescaria, falta tudo. E a nossa esperança é a sua pessoa. É o primeiro governador que bota os pães aqui dentro. Precisa mudar e eu acredito, com o governo Renan Filho, isso aqui tudo vai melhorar, meu gente. Renan Filho está com 43% dos votos e continua subindo. O segundo colocado está bem atrás. Renan Filho, caminha firme para ser o nosso novo governador. Em Arapiraca, Renan Filho e Luciano Barbosa foram recebidos mais uma vez com o carinho da população e muita festa. Luciano Barbosa e Renan Filho são os melhores. Festa também em Paripueira. A força da mudança chegou a Joaquim Gomes e empolgou a população de Belo Monte. Renan Filho renovou o compromisso com a mudança que os alagoanos querem. Vamos fazer as transformações que esse estado precisa. Na minha casa todo mundo é 15, o meu pai é 15, minha mãe é 15, meu irmão é 15, minha irmã é 15. O povo tá pulando pro lado do 15, se tu tá num barco furado, pude para o 15. O meu vizinho vai votar no 15, o meu vizinho vai votar no 15. Ele não disse é 15, mas ele é 15, de sua família também é do 15. Ele não comenta, mas ele é do 15, ele fica caladinho e vota no 15. Venha para o 15, vota para o 15, venha para o 15, que tu não aguenta. Se tu tá do outro lado, venha para o 15. Na minha casa todo mundo é 15, na minha casa todo mundo é 15. O meu pai é 15, minha mãe é 15, meu irmão é 15, minha irmã é 15. O meu tio é 15, minha tia é 15, minha avó é 15, o meu bó é 15. Meu sobrinho é 15, minha prima é 15, meu cachorro é 15, o meu gato é 15. E até meu papagaio só fala do 15. É 15! Aperte o 1, aperte o 5, aperte o verde, já confirmou. Aperte o 1, aperte o 5, é rei meu filho, governador 15. Estamos chegando no momento decisivo da eleição. Você está, a cada dia, conhecendo melhor os candidatos. Está vendo quem tem propostas e quem usa o tempo para atacar. Está descobrindo que algumas candidaturas são de continuidade. Outras, como a nossa, são de mudança. Alguns já tiveram a sua chance de mudar a saúde, de mudar a educação e nada fizeram. Já em 2015, teremos muito trabalho pela frente. O desafio, eu sei, é enorme, mas energia não me falta. Temos todas as condições de montar um excelente governo. Teremos uma equipe de primeiríssima qualidade, com os melhores técnicos. Temos uma bancada forte em Brasília, que ficará ainda mais forte depois das eleições. Nosso Estado terá acesso a recursos importantes e muitos benefícios dos programas do governo federal. Temos tudo para fazer um governo que vai transformar a Lagoas. Vamos em frente, meus amigos. Que Deus nos abençoe. É tempo de mudar pra ser feliz Deixa falar quem sabe ouvir É hora de a Lagoas se unir Trazer a paz e tornar, tornar a sorrir Juventude com experiência Vireza com tranquilidade O povo não quer esperar O povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho É nosso irmão Um governador que sabe Como a gente é Renan Filho é a Lagoas No coração Renan Filho é a mudança Renan Filho é a mudança Que a gente quer A Lagoas estará em peso reunida no início da Pajussara Em frente ao CRB em Maceió no próximo domingo A partir das 9 horas, grande concentração rumo à vitória de Renan Filho, governador Traga sua bandeira, chame os amigos, venha com a família Vamos mostrar a todos que a mudança vem aí Vamos lá Vamos lá